Os Estigmas na Pele de Catalina Rivas. Confira essa grande história de mistério contada pelo Fantástico na Globo, há muitos anos atrás. Confira trechos dessa grande história e clique no link da descrição para assistir os vídeos completos. Salve Maria! Por que você é uma mulher simples e humilde? Foi a resposta que ela diz ter ouvido. A equipe médica do Fantástico analisou Catalina. Catalina recebia os estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então a própria equipe do Fantástico esperou esse fenômeno acontecer para retirar uma amostra. Quando o episódio aconteceu, eles comprovaram. O sangue não compatia com o sangue de Catalina. Mediante essa introdução, agora você entenderá quais foram as visões que Catalina recebeu de Nosso Senhor Jesus Cristo. Recebeu de Jesus e da Virgem Maria. Os textos falam da necessidade de o homem se converter à vida espiritual. Quando o Senhor me falou, eu sim lhe perguntei ao Senhor, por que a mim? Eu perguntei a Deus, por que isso aconteceu comigo? Por que você é uma mulher simples e humilde? Foi a resposta que ela diz ter ouvido. Cátia se casou três vezes, teve filhos, nunca foi religiosa. Mas em 1993, conta ela, começaram as visões e as mensagens. A igreja aprovou os textos que Cátia escrevia. O bispo indicou um conselheiro espiritual para acompanhar o caso. O padre Enzo Cecilio, que entra em transe e diz... Estou vendo Jesus Cristo e ele fala comigo. O teste vai ser feito longe da Bolívia, num lugar onde Cátia Rivas não é conhecida. Cidade do México, Hospital Ángeles. O doutor Vitor Pelli é o chefe do departamento de Neurologia. Ele não foi informado de que Cátia Rivas é uma vivente. Fará o teste como se examinasse uma paciente comum. Ela vai ser submetida a um eletroencefalograma que mede os impulsos elétricos no cérebro. Cátia está acompanhada pelo conselheiro espiritual, o padre Enzo. O doutor Pelli está em outra sala. Ele não pode ouvir Cátia. Pode apenas vê-la através de um monitor de TV. O Láxio sabe ouvir o médico. Estava numa sala separada. Mas, num certo momento, pareceu que ela adivinhava o que ele dizia. Quando o doutor Vitor Pelli disse que as sondas cerebrais da paciente indicavam epilepsia, Cátia declarou que estava recebendo uma mensagem de Jesus. Você pensa que eu sou epilético? Eu estava lá quando percebi que havia uma conversa entre eles. Os dois estavam em quartos separados, à prova de som. Fiquei arrepiado. Foi a primeira vez na minha vida que não consegui encontrar nenhuma pergunta para fazer. Raras. Elas mostram aqueles que talvez sejam os mais intrigantes sinais da fé. Os estigmas. Diante das câmeras, aparecem no corpo de Cátia Rivas as marcas, os ferimentos da paixão e morte de Jesus Cristo. Há dois mil anos, um homem sofreu em agonia até a morte. Pregos foram cravados em seus pés e suas mãos. Uma lança perfurou seu corpo. Em 2 de maio de 1999, centenas de milhares de fiéis celebraram em Roma a beatificação de Padre Pio. Durante 50 anos, o Padre Pio sofreu na carne os estigmas de Jesus. O Vaticano confirmou 12 casos de estigmas. Talvez Cátia Rivas venha a ser o péssimo. Na palma da mão. Uma cruz, como se fossem dois pequenos arranhões. Desenhou no invierno, se anteceria ressuscitou de Deus. Subiu no cielo e está se notando. A tentação de vir a nossa irmã. Amém. Agora, as chagas aparecem nos pés de Cátia. As feridas começam a sangrar. Deus te sabe, Maria. Tenham essa graça, senhores, contigo. As carefully as I can. Nesse momento, eu recolho amostras de sangue para fazer os exames. O Padre de Deus, promiga por nós, pecadores. Audi. Só mais um pouquinho, Cátia. Obrigado.